Na última quarta-feira em Confresa teve uma tentativa de homicídio Dois homens após gerir bebida alcoólica no espaço Camilão entraram em uma luta corporal O suspeito atingiu a vítima com uma tesoura no tórax Fizemos algumas diligências ao redor do local do fato e quando foi de manhã a gente conseguiu traçar toda a dinâmica do que realmente tinha acontecido Então o que aconteceu? Estavam bebendo uma roda de bebida que fica ali perto do ginásio do Camilão Bebida e até consumo de drogas também E houve um desentendimento em razão de uma condição já pré-existente que a vítima acusava o suspeito de que teria furtado um objeto dele há dois dias Então se desentenderam Depois desse desentendimento houve uma luta corporal e o autor do fato coletou uma tesoura que estava perto e golpeou a vítima na altura do peito do lado esquerdo do peito A vítima saiu para um posto de gasolina aqui da cidade pediu ajuda foi ajudado pelos frentistas e em seguida os suspeitos de bicicleta foram atrás do que estava esfaqueado e toda essa dinâmica que a gente conseguiu coletar na mesma noite em razão da coleta das câmeras e de outros indícios e de manhã a gente fez o flagrante por tentativa de homicídio mas fez apenas em um dos conduzidos porque o outro, de tão embriagado que estava ele não participou de nenhum ato de nenhum elementar do tipo Então a culpabilidade dele não foi analisada e não foi relevante para a causa Ele apenas estava lá de tão embriagado que estava ele não sabia nem do que estava acontecendo não sabia nem do que tinha ido ao posto de tigrão depois e a intenção dele era dizer que ele disse que a intenção dele era apenas bater na vítima porque ele estava tentando tirar a roupa e também em detrimento a isso no depoimento, no interrogatório do autor ele corrobora tudo isso dizendo que realmente o outro conduzido dele não sabia de nada do que estava acontecendo e que não percebeu a hora da tesourada e que não sabia nem que o outro tinha sido furado e passou por audiência de custódia como era réu primário como ele nunca tinha se envolvido em nenhuma confusão o juiz determinou algumas medidas cautelares diversas da prisão mas não manteve preso na audiência de custódia ele foi liberado com algumas restrições com algumas restrições que não tinha sido furado com algumas restrições com algumas restrições Obrigado.